Amanheceu 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 Amém Todas as suas lágrimas E mandou a te falar Pega o que ele te entregou E volte para o mar Que é a Deusa que mandou largar Volte para o mar Seu lugar é tua abertura E eu vou te amar Que é o amor Que nada te fará Deus contemplou o seu caminhar Eu sei que é difícil Este sonho Ao tempo pra sudor E quem mandou E volte para o mar O que ele te entregou E quem mandou E quem mandou você parar E volte para o mar E o que ele te entregou E quando eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar E o que ele te entregou O que é isso?